Olá, o chá de hoje é uma erva diurética, ela acaba com a retenção de líquido, ela acaba com gases, inchaços, com isso ela diminui a barriga, fazendo emagrecer. Além disso, ela acaba com insônia, controla a ansiedade, acaba com enxaquecas, dores de cabeça, ela combate tosses, problemas respiratórios e é um calmante natural. Combate também cálculos renais, hemorróidas e também alivia os sintomas da menopausa. É uma erva anti-inflamatória, anti-reumática, antimicrobiana e antioxidante. É uma erva digestiva, estou falando de sálvia. Sálvia é fácil de achar, você encontra em várias lojas de produtos naturais e você vai precisar de 5 gramas de sálvia. Coloque para ferver 500 ml de água, meio litro de água e deixe ferver. Meio litro, está fervendo, apaga o fogo, coloque os 5 gramas da erva, misture, tampe e deixe esfriar. Está frio, tome duas vezes ao dia, uma xícara antes do almoço e uma xícara antes do jantar. O chá de sálvia, além de diminuir a barriga, ele também ajuda a emagrecer. Então, para você que quer emagrecer, está aqui um grande aliado, chá de sálvia. Ok? Fique com Deus! Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!